Escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortaia. 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creia em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. 12. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. 13. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. 14. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. 15. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. 15. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. 15. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. 16. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. 17. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. 18. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. 19. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. 20. Contanto que suas torpesas sejam ignoradas, isso lhes basta e sua consciência está tranquila. 21. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. 22. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. 23. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. 24. Toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal e as más árvores dão maus frutos. 14. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. 14. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. 15. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. 15. A reação destes vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. 16. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vices. 15. Se assim é, disse-a, o mal é necessário e durará sempre, porque, se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. 16. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. 16. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. 17. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, tal será o da terra, quando tiver progredido suficientemente. 18. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. 16. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. 17. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e que sofre a pena de talião. 17. Mas, o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. 17. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortaia. 18. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. 18. Estirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. 19. Estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos, Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o espiritismo. 20. Obrigado, Senhor, pela luz esclarecedora, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.